Música Segundo Festival Festival da Canção do Vale do Jequitinhonha Vale, Vida, Verso e Viola Promoção Jornal Gerais Centro Cultural Vale do Jequitinhonha Colaboração Cotevale Coordenadoria de Cultura do Estado de Minas Gerais E Prefeitura Municipal de Pedra Azul Música Voz do Jequitinhonha Rubinho do Vale, de Rubim Rubinho vem vencendo vários festivais em Minas Especialmente no Vale do Jequitinhonha Tem tido grande repercussão As suas músicas apresentadas em Belo Horizonte E por todo o Vale Inclusive suas apresentações em Diamantina No Festival de Inverno Rubinho é um dos grandes pesquisadores da nossa música E nas suas canções Sempre está presente o vale Com o seu povo Sua tradição E suas contradições sociais Vi muita gente subir Vi muita gente descer Metade de um povo pedi E um povo inteiro sofrer Metade de um povo pedi E um povo inteiro sofrer Um povo inteiro sofrer Hoje eu canto pra não chorar Tô cansado de esperar Hoje eu canto pra não chorar Tô cansado de esperar Vi muita gente chegar Vi muita gente partir Trazendo nada de lá Levando as coisas daqui Dizendo pro meu pessoal Essa terra já virou tema De dia tá no jornal De dia tá no jornal E de noite tá no cinema Povo vivendo de tema Povo temoso Povo vivendo de tema Povo temoso Povo temoso Hoje eu canto pra não chorar, tô cansado de esperar Hoje eu canto pra não chorar, tô cansado de esperar Povo que vem lá de fora, trazendo a sabedoria Avisa lá que aqui chora, vivendo e vendo agonia Avisa lá que aqui chora, vivendo e vendo agonia Não querendo levar meu pranto, marcando a fotografia Leva contigo meu canto, de dor com minha revelia Esse rio que hoje é calmo, ainda vai te assustar um dia Esse rio que hoje é calmo, ainda vai te assustar um dia Hoje eu canto pra não chorar, tô cansado de esperar Hoje eu canto pra não chorar, tô cansado de esperar